Serrão, boa tarde pra você, querido. Nós estamos falando de alguém que viveu 96 anos. Já viver 96 anos é uma dádiva. Agora, uma pessoa que ficou sete décadas num poder como o que ela tinha. É algo extremamente representativo, né? Absolutamente. Saudações, meus amigos, meus amados haters. God save the Queen. A gloriosa Rainha Elizabeth II, ela é um símbolo de uma pessoa que soube utilizar o poder da maneira mais equilibrada possível. É isso que transforma Elizabeth II em um mito. E os mitos são eternos. Ela é um mito de verdade. Ela não é o minto. Ela é um mito. Essa rainha ensinou ao mundo como você tem que ter postura de estadista. E ela tinha essa postura, ela tinha compreensão da importância do seu próprio país como liderança mundial. Graças a ela, até hoje, a Inglaterra, o Reino Unido, consegue ter tanto poder dentro do processo globalitário. E tinha esse poder da maneira mais equilibrada possível. Coisa que a gente não sabe se pode continuar agora, de maneira tão tranquila, com o seu sucessor, Charles III. Isso é um assunto que a gente vai ter que analisar. Agora, a Elizabeth, ela era esse exemplo do equilíbrio no exercício do poder. Uma mulher fantástica. Coisa era tão impressionante lá na Inglaterra, que até a maçonaria, uma instituição machista, sua seita homem, ela era reverenciada como quase chefe da maçonaria. O primo dela, o Duque de Kent, é o grão-mestre geral dessa ordem milenar. Mas a rainha da Inglaterra, nas cerimônias maçônicas da grande loja da Inglaterra, era saudada nos intervalos como a grande líder. Então, olha a importância desse símbolo que era a Elizabeth. E tem até uma interpretação muito equivocada. A gente ouve aqui, muita gente do Brasil até falar besteira. Ah, fulano parece a rainha da Inglaterra. Reina, mas não governa. Isso é de uma estupidez. Isso é uma mentira absoluta. A Elizabeth, ela reinava e governava. Não no sentido direto de governar, de ser a chefe de governo. Não, porque esse papel cabe ao primeiro-ministro, à primeira-ministra britânica. Mas ela governava do ponto de vista moral. E esse é o ponto que falta para a maioria dos dirigentes no mundo, sejam em monarquias, sejam em repúblicas. Então, o mundo perde uma grande referência com a morte dessa mulher, que aos 96 anos se tornou um mito. E os mitos, eu repito, são eternos.